Se liga no trono da graça aí, irmão Pergunta pra quem tá do teu lado, tá ligado, irmão? Ou tá desligado? Tá offline? Ou tu não tá online, hein? Tá na tua casa, fala assim, se você gosta na tua casa, tu tava online diretão Se liga no culto, irmão, fala assim, se liga no culto, irmão Tu não tem a mesma hora ainda aí, tá com o olhão seco e meu olho de curuja Falou, falou, cadê aí? Falou, falou, falou Diga, se liga Vim para adorar-te, vim para eu Vim para dizer És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão amado Aleluia! Diga, eu vim Vim para adorar-te Vim para coçar-me Vim para dizer Vim para dizer Que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Vim para mim Eu quero contigo Eu quero contigo Eu quero contigo Aleluia! Aleluia! Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para gostar-me Vim para dizer Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Quero ser igual. Diga. Retor. Diga. Senhor Jesus. Põe em mim o coração. Porque foi tudo o que há dentro de mim. Necessita, necessita ser curado, Senhor. Porque foi tudo o que há dentro do meu coração. Necessita mais. Cante assim comigo. Jesus. Jesus. Ah, 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 ah Meu voz amado é O mais belo em ti E ares tem Meu amor amado é O mais belo em ti E ares, e ares E ares E ares E ares E ares E ares Jesus Chame, chame Jesus Deus Deus Santo Santo É o Senhor Deus Santo É Padre Santo É Diz Diga, diga! Aleluia! 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 Poderoso! Poderoso é o Senhor nosso Deus! Aleluia! 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 Santo! Santo! É o Senhor! É o Senhor Poderoso É de cúmulo e louvor De cúmulo e louvor Tu é santo É onde mais santo Poderoso Digo de louvor Digo de louvor Digo de louvor Amém 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 É bom demais louvar a Deus Eu gosto, tu gosta?